E aí pessoal, estou aqui em Tóquio, como vocês já tem visto aí pelas fotos e videozinhos que eu tenho mandado E agora eu estou voltando para o apartamento, acabei de sair da Taito Game Station Aqui no bairro de Ikebukuro, que é onde eu estou hospedado Estou dando um rolê aqui e eu estou impressionado que são meia noite, quase uma da manhã aqui E a rua está cheia de gente ainda É impressionante esse bairro aqui E Kehabara eu acho que é um pouco mais, mas não muito mais Eu estava achando que Kehabara ia ser muito mais iluminado Mas aqui em Ikebukuro, vocês já veem que tem luz para todo lado É uma coisa que eu realmente fiquei chocado Tem várias regiões de Tóquio que são esse pisca-pisca de lâmpada para tudo quanto é lado E eles obviamente não tem, como a gente tem lá em São Paulo, a Lei Cidade Limpa Que restringe anúncio, propaganda e tal Aqui é uma parafernália de pisca-pisca de tudo quanto é lugar Estou realmente impressionado Eu acho que nos próximos dias que eu vou ficar aqui eu ainda pretendo gravar mais uns videozinhos Aí se vocês puderem dizer o que vocês estão a fim de ver Eu posso tirar algumas imagens especiais Talvez gravar alguma coisa lá dentro do arcade também Eles tem muitos jogos novos, coisa que foi lançada em 2019 no fliperama Coisas da SEGA e tal Que é muitos jogos de música Tipo Dance Dance Revolution, mas só que com tela de toque Tem umas coisas bem interessantes Aí depois eu mostro mais Valeu, até mais!